Vai tocando e vai operando o estômago, vai operando o estômago das irmãs, dos irmãos, vai operando o estômago, a operação, uma cirurgia espiritual, sono profundo, vai operando, olha ali, ela querendo vomitar a gordura, olha, põe ela pra baixo, põe a cabeça dela pra baixo, ela vai vomitar a gordura, vai vomitar a gordura, o estômago dela tá sendo operado sentado, ela ficou com muito bloqueio, com medo de cair, e agora vai sendo operada, vai operando, vai vomitando a gordura, vai vomitando a gordura, Olha a operação espiritual acontecendo ali, acontecendo aqui, pessoas vomitando, vai soltando, vai soltando, vai soltando o vômito, vai soltando gordura, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso opera em nosso meio, opera em nosso meio, opera em nosso meio, Deus, Deus Todo-Poderoso vai operando Opera em nosso meio, 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 opera Põe ela de bruxo, isso, põe ela de bruxo, põe ela de bruxo, fica de bruxo, isso, fica de bruxo, vai acontecendo a libertação, as pessoas estão operando o estômago, vai dando essa ânsia de vômito, vai operando, está soltando gordura dos órgãos, vai operando, olha agora, vai operando, vai vomitando, lembra que eu falei que vai pô-la de lado, olha o que está acontecendo agora, vai soltando, vai soltando, vai soltando, em nome de Exu, Ramachia, quem pode colocar, a irmã pode colocar essa aqui de lado também, põe essa de lado, cadê a irmã, vem cá, duas obreiras comigo aqui, vem duas obreirinhas comigo aqui, vem cá, vem cá, coloca essa de lado, vira ela de lado, vira ela de lado, vira ela de lado também, vira ela de lado de bruxo, levanta esse menino, esse menino, levanta esse menino para dar espaço, esse menino é magro, levanta ele, levanta ele, põe ele para o canto, põe ele para o canto, vira ela de lado, vira ela de lado, começa a vomitar gordura, começa a vomitar gordura em nome de Jesus, começa a vomitar gordura em nome de Jesus, levanta o varão ali, põe ele para cá, e dê espaço para Deus trabalhar com ela aqui, dê espaço para Deus trabalhar com ela, dê espaço para Deus trabalhar com ela, dê espaço, dê espaço para Deus trabalhar com ela, isso.